Música Como é que lida com isso? Porque a gente sabe que assim, eu de fato não sei como tá hoje, né? Sim. Mas acho que qualquer função de ministrar assim, né? De professor, de tá ali, tá na frente. De assédio, tá falando? Cara, vou te falar, por aquilo que pareça, eu não sou assediado assim, porque dois fatores. Eu posto muito a minha família na rede social. Aí já dá uma equilibrada. Eu posto muito a minha família, posto meus filhos muito assim, posto com minha esposa, posto muito isso. Então acho que a galera quando vê esse tipo de coisa... Tem um respeito. É, já tem um respeito. E tipo assim, e olha que engraçado, cara, o que aconteceu. Nesse ano, aconteceu muito isso, cara. Muito, muito mesmo. Chegava pra dar o curso nas cidades. Daqui a pouco... Daniel Sabóia, eu te assisto desde criancinha. Tô muito feliz de fazer o seu curso. Tô muito feliz de fazer o curso já de desde criancinha. Juro por Deus. A gente sentiu a Xuxa. A Xuxa. Eu falava isso direto. Eu falava assim, Lobato, eu sou a Xuxa dos anos 2000, filho. Porque é engraçado, porque assim, quando comecei no YouTube, eu tive 10 anos, cara. Então tu imagina uma menina que tinha... Já era 20. Exatamente. Tava com 20 anos, cara. Começou a me assistir com 12, 13 anos. Era uma criança. Agora tá com 20, 20 e pouco. Um mulherão chega... Você marcou a minha infância. Eu dançava com a minha irmã. Eu falo... A minha festa de 15 anos. Meu Deus do céu. Eu sou a Xuxa nova. Eu sou a nova Xuxa, bicho. Eu tô muito tempo nisso. Juro por Deus, cara. Então rolava um respeito de tiozão mesmo. Tô falando? Entendi. Então assim, não era nem esse assédio todo, não, cara. Era uma parada mais de... Caraca, bicho. Nostalgia. Te ver aqui. Que maneiro, sabe? Tava rolando um clima mais assim. Não era aquele clima de... Nossa, que gato. Não era, não era, brother. Era outra parada. Clima de Xuxa. É. Clima de Xuxa. É. Era mesmo. Uma coisa assim de... Pô, caramba, eu te admiro desde... Mas hoje...